Olá, sejam bem-vindos ao Auto Diário. Nesta quarta-feira, 12 de junho, dia dos namorados, teremos como matéria principal o lançamento das novas versões 2020 do Kaida EcoSport Freestyle. Há duas semanas, fomos convidados pela Ford para ir até Salvador conhecer e testar essas apostas da montadora norte-americana para ser ainda mais competitiva no mercado brasileiro. Acompanhe aí! A Ford resolveu ousar. Aliás, observou uma brecha no mercado dos carros compactos e lançou uma versão encorpada do Ka 2020 Freestyle, equipada com motor 1.0. Em Salvador, na Bahia, a marca apresentou o carro. E ele impressionou. Não só pelo bom desempenho do propulsor de três cilindros, mas também pelos seus atributos de utilitário, que o tornam muito mais atraente e elevam seu valor a R$ 56.690. Nesta faixa de preço, e com estas características, a Ford é categórica, oferece o melhor custo-benefício, sobretudo em comparação aos concorrentes Onix, HB20, Sandero e Argo. Apenas o modelo da Fiat apresenta competitividade, mas com característica ligeiramente superior, motor 1.3 e pneus mistos. O Ka Freestyle 2020 virá equipado com o SYNC 2.5, que tem melhor custo-benefício para a marca, com tela flutuante de 7 polegadas, além de 4 airbags. Seu estilo utilitário se dá por conta da suspensão elevada, rack de teto funcional, moldura protetora do paralama, protetor de soleira da porta, roda de liga leve de 15 polegadas e banco parcialmente em couro. O motor 1.0 tem potência de 85 cavalos no etanol e 80 cavalos na gasolina. Tais números são comprovados ao volante do compacto, que oferece respostas rápidas em ruas e estradas. A linha Freestyle nasceu como um aperitivo do EcoSport em 2006. A Ford planejou produzir apenas 1.600 unidades, mas o sucesso foi tanto que logo teve de fabricar outras 3.000. A partir de 2010, a versão se tornou parte da família e seguiu tão em alta que atingiu 60% do mix de vendas do modelo. Em 2014, ganhou versão automática e ampliou para 70% sua atuação no mercado. A versão 2020 do SUV ganha novo visual para o ano que vem, composto por 8 novidades. Rack de teto, maçaneta na cor do veículo, rodas usinadas de 16 polegadas, capa do retrovisor preta, teto pintado de preto, grade frontal preta, aplique prata na dianteira e traseira e farol com projetor de máscara negra. Na versão manual, o modelo custa a partir de R$ 87.290, enquanto na automática, parte de R$ 93.290. R$ 94.290. R$ 94.290.